You know we're all deeply concerned about the Amazon and I am sorry to raise this issue with you in an informal meeting, but I care passionately about it. Mas é algo que me toca profundamente. A Amazônia não pode ser esquecida. A Amazônia não pode ser esquecida. Temos muitas riquezas. Gostaria muito de explorá-la junto com os Estados Unidos. Agora está aí assustando a humanidade um diálogo dele com o ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Al Gore, em que ele propõe explorar a Amazônia junto com os Estados Unidos. Então nós temos um bandido na presidência da República e nós cá embaixo só temos um jeito, respeitar o povo que votou nele, de um lado ter humildade para tentar entender porque o povo brasileiro que nos deu tantas vitórias dá vitória a um boçal corrupto como o Bolsonaro, que corrompeu as esposas, corrompeu os filhos e que está aí fazendo pose de moralista, dando cagaço, constrangendo imprensa. E nós temos que tirar a masca, rasgar a masca desse bandido com todas as forças que forem necessárias. A base de Urucu é um campo onde se explora gás natural que fica no Amazonas. Já fui lá. Já visitei lá. E muita gente mandou pergunta para mim, pedindo para eu fazer para você, em relação à venda de Urucu e à venda da refinaria de Manaus. E o sindicato dos petroleiros, muita gente preocupada, até porque 20% a refinaria de Manaus contribui em 20% do ICMS aqui. 20% do ICMS que o Estado arrecada vem da refinaria de Manaus. E além do emprego, além de toda uma questão social, de desenvolver Quari, Quari hoje é uma cidade que tem um orçamento graças ao gás natural de Urucu, os royalties, senão não teria o que se tem. E qual a tua opinião sobre a venda da Reman e a venda também da Urucu que está surgindo aí? Eu considero isso uma bandidagem explícita. Um crime, crime mesmo, com essas letras todas da palavra crime. Bandidagem explícita e nós estamos na luta na justiça. Eu vou lutar no limite e já anunciei que um dia, sendo presidente, eu desfaço todas essas negociatas em matéria de petróleo no Brasil. E dá para desfazer, presidente? Porque não havia vendido. Não, é muito mais difícil e você vai ter constrangimentos internacionais e, evidentemente, é muito mais importante que a gente não deixe isso acontecer. Só para você ter uma ideia, o gasoduto Quari em Manaus, que foi uma luta de, sei lá, quase um século, vocês recebendo, enfim, óleo diesel de fora para fazer girar a termoelétrica e tal, com o gás ali sendo queimado. Era um absurdo. Eu estive lá em Quari, no lançamento da obra, e eu duvido que eles paguem o preço que foi feito e todo o esforço que foi feito. Não pagam. É tudo negociado desse bandido que assaltaram a vida brasileira, infelizmente. Agora, troco de quê? Rapaz, para mim, só propina explica isso. Só propina explica. Agora, tem um agravante. Você, hoje, eu já estou acompanhando o processo, eu vou brigar na justiça, o PDT está me ajudando, nós vamos entrar na Supremo. Então, veja bem, eu fui olhar, já tem nove propostas, todas estrangeiras. Então, o que esses marginais estão fazendo é entregar no coração da Amazônia brasileira a uma multinacional que vem trazendo o serviço de inteligência de fora para explorar e garantir ou descontinuar o abastecimento de gás da termoelétrica de Manaus, onde sai 8% da produção industrial brasileira. Isso é um crime inconfessável, é um crime absolutamente intolerável. e eu vou lutar no limite do que tiver nas minhas forças. E se eu for presidente e eles fizerem, eu desfaço o negócio. Que fiquem sabendo todos, para não deixar eu ser presidente, que se eu for, eu desfaço todas essas negociadas. Ô, Bolsonaro, por que que o Queiroz botou 89 mil na conta da sua mulher? Presidente, botou uma resposta para a pergunta polêmica. O Roberto Marinho botou, a família Marinho botou um bilhão e sete mil na sua conta. O que você tem que responder de 1 bilhão e sete mil na Globo? Me responda! Você tem que responder de 1 bilhão e sete mil na Globo. 1 bilhão e sete mil na Globo. Você tem que responder de 1 bilhão e sete mil na Globo. Voltemos a falar sobre o entreguismo do Bolsonaro. Por que que um país como o nosso, depois que nós gastamos bilhões de reais do povo brasileiro para desenvolver uma tecnologia do pré-sal, e na hora da louça beber água, e que nós temos 20 trilhões de reais já roubados, nós vamos entregar isso? E aí vamos entregar que horas? Aí vem essa outra questão da oportunidade. O Brasil hoje, Luiz, é uma espécie de quarteirão que está pegando fogo. Tem bombeiro por todos os quatro lados do quarteirão para apagar o fogo e tal. E tem uma casinha lá na esquina que o fogo não chegou ainda. E o dono resolveu ter uma ideia genial. Botou uma placa Ventes na porta. Evidentemente, o especulador tem para todo gosto. Vai chegar alguém e vai olhar essa placa de Ventes, olhando ali o incêndio, e vai dizer, bom, essa casa vale 100, eu vou pagar 5. Porque se o cara quer vender no meio desse incêndio aqui, é porque ele está achando que não vale mais 5. Aí o cara diz assim, mas ela vale 100 e tal, e conversa vende por 7. Mal comparando, se o Brasil hoje vender, ele vai fazer exatamente isso. Na maior fuga de capital da história, com todas as agências, vendo que o Brasil está indo para iliquidez na sua dívida pública, aversão a risco, a maior da história, os nossos ativos estão valendo nada. Vender agora é picaretagem, só não se explica com ladroeira grande. Por exemplo, eles estão querendo fazer uma fusão com o Banco of America, o Banco of America do Banco do Brasil, já começaram. Eles descobriram essa maravilha. Em vez de ter um grande debate, que tinha protestas, etc., eles estão esquartejando as empresas e vendendo. E vendendo por negociata. Negociata, não tem outra explicação. O Supremo Tribunal Federal e o velho Rui Barbosa diziam que o Judiciário é o poder que mais tem faltado à República. Tomou uma decisão incrível. Eu que sou velho professor de Direito, com todo o respeito que devemos ter à Suprema Corte do Brasil, mas tomou uma decisão absolutamente incrível que nós estamos pedindo com toda humildade para ver se eles consertam essa absolutamente incrível decisão. Disseram eles o seguinte, que para vender a Petrobras, a Eletrobras, o governo tem que pedir autorização ao Congresso Nacional. Porém, vai entender por quê? Depois dessa decisão, uma vírgula dizendo o seguinte, mas o governo pode vender as subsidiárias dessas companhias sem autorização legislativa. só que quem organiza a subsidiária é o conselho de administração dessas companhias, sem consulta ao Congresso. Então, o que estão fazendo os canalhas que nos governam? Pegaram a Petrobras, que é uma empresa integrada do poço ao posto, e estão fatiando, esquartejando e vendendo aos pedaços em negociatas absolutamente bandidas. Já aconteceram algumas. Por exemplo, a TAG é uma empresa de tubos, que leva gás e que leva óleo, etc, etc. Eles venderam e entregaram para estrangeiros contra um contrato de aluguel. Ou seja, eu vendi meu apartamento para você, você não tinha dinheiro para me pagar, eu lhe dou um contrato de aluguel do apartamento que eu estou lhe vendendo, cujo valor do aluguel de 3 anos é o valor que tu vai me pagar pelo apartamento. Fizeram isso com a TAG. Entregaram mesmo. Pegaram a BR Distribuidora e venderam para um pool de bancos brasileiros que não tem nada a ver com petróleo, nunca entenderam de posto de gasolina, nem coisa nenhuma, sem nenhuma licitação. Eu soube agora que nem um relatório do ativo imobilizado às esquinas de áreas nobres do Brasil inteiro, onde tem posto BR, nem sequer o valor dos terrenos foi calculado. Venderam por nada, por ninharia. Já venderam. E agora estão querendo fazer isso, pegar as refinarias, transformar em subsidiária e vendendo. O que é que o povo brasileiro não está sabendo? Hoje, um terço da capacidade de refino do Brasil estão parados, enferrujando para desvalorizar, e nós estamos, viramos um dos maiores importadores de gasolina, óleo diesel, caráter de aviação e gás de cozinha em dólar do estrangeiro. Quase 80% dos Estados Unidos. E você lembrou bem, em dólar. Quando o Bolsonaro assumiu, estava 3,70, hoje está 5,60. E aí um caminhoneiro fica apoiando o Bolsonaro. Esse é o Brasil. Sendo que o Brasil tem sobra de petróleo. Isso quer dizer aquilo que você já falou, que a gente não tem nada que deixar o Brasil sujeito às oscilações especulativas de Roterdã, onde se especula o preço do petróleo. Aí você mata um general iraniano nessa política terrorista do governo atual dos Estados Unidos, o preço do petróleo explode, lá se vai o caminhoneiro do Brasil ter que pagar. O que tem a ver com isso? Qual é a razão da Petrobras? É que a gente deve cobrar o custo de produção nosso, mas um lucro razoável e acabou. Pouco importa o que acontece lá fora. Essa é a vantagem estratégica pela qual se criou a Petrobras numa época em que os estrangeiros diziam que o Brasil não tinha petróleo. Tanto os soviéticos quanto os norte-americanos tinham relatórios dizendo que não tinha petróleo no Brasil, quando eles estavam sabendo que tinha e queriam guardar como reserva de valor para o futuro. O pré-sal já tem estimados 20 trilhões de reais de riquezas nacionais. Essa é a razão por trás do golpe. Uma das razões por trás do golpe é o estrangeiro querendo, e com apoio do Bolsonaro e desses militares de pijama que estão no gabinete dele, é entregar o Brasil ao estrangeiro. Não tenha ninguém a menor dúvida de que por trás da luta política que derrubou a Dilma, embora tenha sido um governo desastrado, ela não cometeu nenhum crime de responsabilidade, a Dilma fez um governo desastrado. Eu mostrei aqui alguns números, mas eu posso mostrar muitos outros. Foi um governo absolutamente trágico e perdeu a base popular por isso. Quando ela perde a base popular, então a elite estrangeira e os brasileiros vendidos aos estrangeiros se movimentaram por três razões. O sindicato dos bandidos da política queriam pôr um fim na Lava Jato, como estão conseguindo. O Bolsonaro usou o moralismo do Moro, chupou a laranja, jogou o bagaço fora e passou a destruir o COAF, destruiu o COAF, tudo para proteger os bandidos da família dele. Ele próprio apropriou a Procuradoria da República, andou anunciando aí constrangimentos ao Supremo e tal. Enfim, essa é a primeira razão. A segunda razão é petróleo. Na hora que nós fizemos aqui no Brasil a lei de partilha, na hora que nós determinamos que o petróleo, que o pré-sal era da Petrobras e que nós íamos fazer um fundo soberano, etc, etc, nós anunciamos um Brasil rico e industrial. Porque aí está o dinheiro para financiar essa estratégia e eles não vão admitir, a não ser que nós brasileiros nos unamos de forma muito clara. Então, essa é a segunda razão. E a terceira razão é apropriar o orçamento público para jogar todo o excedente em cima do rentismo, que é a associação capital estrangeiro, sistema financeiro nacional. Veja, teto de gastos. Se você quisesse fazer austeridade, o teto de gastos era para tudo. Mas no Brasil, e só no Brasil e em nenhum lugar do mundo, eles fizeram emenda na Constituição, proibindo a expansão por 20 anos do gasto com educação, saúde, segurança e infraestrutura, mas deixando livre a explosão de gastos com juros para banco. Só tem isso no Brasil. Em canto nenhum do mundo tem isso. Então, esses três interesses se reuniram e eles estão ganhando a parada. Isso é um país assaltado, o Brasil. E agora inventaram um negócio que não sai nem sequer nos jornais. Isso é uma operação compromissada. Só para o microempresário que está aí com dificuldade, humilhado, que não recebeu dinheiro, 24 horas depois que foi decretado pelo Senado do Congresso Nacional a emergência da pandemia, 24 horas depois, o Banco Central tirou do seu caixa um trilhão de reais e entregou para os bancos no pretexto de que com essa montanha de dinheiro eles iam aumentar o crédito e reduzir o juro. E isso não aconteceu. Simplesmente 80% da demanda por crédito não foi atendida. Aí você diz, mas cadê essa montanha de dinheiro? Pois bem, no fim da tarde essa montanha de dinheiro que está no caixa dos bancos eles emprestam para o governo no negócio que eles inventaram no Brasil chamado Operação Compromissada. Por 24 horas. Estão ganhando dinheiro em cima do dinheiro que o governo, o dinheiro do povo brasileiro de graça botaram. Aí quando vai ver o comércio está quebrando, a indústria quebrando. Olha, eu um dia, se tiver a honra e o privilégio de servir essa grande nação como presidente, não só vou buscar responsabilizar todos esses canalhas que estão entregando o Brasil ao interesse estrangeiro, como vou desfazer esses negócios com as devidas indenizações, mas eu quero anunciar por lealdade que todas essas negócios se atas serão revistas, como eu tinha anunciado lá atrás, que desfaria o negócio da Embraer. Não é por nada, não. É porque país sério do mundo, nenhum, entrega a sua estrutura de petróleo ao interesse estrangeiro. Nenhum país, 80% do petróleo do mundo, é governado por estatais. A Saudi Aranco da Arábia Saudita, a PDVSA da Venezuela, para ficar em regimes completamente distintos. Não duvide que nós estamos vivendo um momento talvez mais grave ainda do que a transição do regime. Na minha mente, nós estamos ameaçados, por tudo que nós conversamos, de sermos uma ex-nação. Se eles privatizarem o petróleo entregando aos estrangeiros, vai ser quase impossível para a nossa geração, sem uma resistência internacional pesada, sem uma atuação violenta aqui dentro. Como aconteceu com Mossadegh no Irã, como está acontecendo hoje de novo no Irã, na Síria. Ninguém duvide, tudo isso ali é petróleo. A Venezuela está sofrendo por causa do petróleo, não é tudo. Então, e o Brasil está cedendo. Na hora que alguém vier para defender o Brasil, vai sofrer o pânco de... Getúlio Vargas, que fez 66 anos, matou-se porque criou a Petrobras. E esse ajuntamento do interesse estrangeiro com os brasileiros traidores da pátria, que hoje estão no poder de novo, aconteceu. Hoje tudo é documentado. Hoje eu já li documentos que foram desclassificados de sigilo. Na biblioteca do Congresso americano, qualquer brasileiro pode ler. Que mostra ali a presença estrangeira conspirando, como aconteceu em 64 também. Então, repare, é preciso que a gente tenha humildade para entender que o poder político no Brasil precisa achar um caminho. E esse caminho não pode ser um ajuntamento ao redor de uma personalidade exuberante. Não pode ser. Tem que ser ao redor de um conjunto de ideias em que a gente bote o povo na jogada. Então, vamos votar, mas vamos votar no fulano de tal. Tem que olhar se ele é sério, se é competente, se é preparado, se é limpo, não sei o quê, se tem experiência. Ok, está tudo certo, mas vamos votar na ideia do cara. Porque quando esse cara for eleito, ele também está indo eleito com um conjunto de ideias. Eu estou dizendo aqui que, se um dia eu for presidente do Brasil, eu vou desfazer os negócios de petróleo. Eles vão procurar me matar, literalmente, antes que eu possa ser eleito. Se eu conseguir escapar, eu chego lá e faço. Porque o povo viu, a guerra vai ser pesada e tal. Mas se eu for, vou eu e a ideia que o povo disse. Não, nós queremos é isso aí. Percebe? E aí, é um desafio histórico. Houve momentos em que nós fomos capazes de fazer isso. Na história brasileira. Vários momentos. A Revolução de 30 é um momento fundador desse. E foi feito por brasileiros, uma minoria ativa, agressiva, mas que tinha base na população. Hoje, nós temos aí um mecanismo de comunicação que jamais tivemos. Está sendo usado para o mal, esse negócio de internet, fake news, etc, etc. Mas, ao mesmo tempo, eu estou conversando com você aqui, falando coisas que não saem na mídia. Convencionar. A ponto do nosso povo até desconfiar se isso é verdade ou não. Aí eu peço, vai no Google. Vai no Google e dá uma checada. Porque tudo isso que eu falei aqui é rigorosamente documentado, verdadeiro. E aí, a gente tem que ajudar o povo a entender isso. Eu, por isso, tenho esperança. Quer dizer que é fácil? Não, meu irmão. É difícil, dificílimo.